André aqui, e desta vez, para mais um vídeo de One Punch Me. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta porque isso ajuda na recomendação, e se você for novo ou nova por aqui eu peço que se inscreva. Nos ajude a bater a meta de 50 mil inscritos. E sem mais delongas, bora pro vídeo. De volta ao presente, Brilho Escuro diz ao Puripuri. Eu não me lembro do que aconteceu depois. Quando eu me dei conta, eu já estava assim. Mas, de uma coisa eu tenho certeza. Eu não tenho o direito de me orgulhar de nada do que eu fiz até agora. Eu não tenho nenhum senso de justiça ou determinação. Eu apenas estou brincando de ser herói. Irritado com esta postura, Puripuri golpeia o seu amigo. Abatido, Brilho Escuro diz que não me culpa por sua raiva. Puripuri pergunta se um golpe não foi o bastante. Depois, Brilho se joga no chão e diz que sente muito. Então, Puripuri diz. Escute, minha força total sequer te arranhou. Mesmo que tenha perdido, a força do escuro continua a mesma. A sua armadura de músculo ainda está aí. Puripuri aponta que Garou o derrotou com apenas um golpe, e eles não sabem o que o caçador fará em seguida. Eles vão precisar do poder do escuro. Puripuri continua dizendo. Sendo bem honesto, eu também nunca coloquei a minha vida em risco pelo bem ou pela justiça. Se não fosse a oportunidade de trabalhar como um herói, eu teria ficado preso na cadeia para sempre. Porque eu não tenho nada que vale a pena proteger. Mas você escuro tem alguém para proteger. Brilho Escuro fica na dúvida e diz que não tem ninguém para proteger. Do contrário, ele não trabalharia como herói. Então Puripuri responde. Sim, você tem. E este alguém é você mesmo. Brilho Escuro. Ninguém te odeia. Você assistiu a sua evolução e protegeu a si mesmo. Eu acho que isso é algo que eu não poderia ter feito. Tem certeza que é assim que você quer terminar? Se você desistir agora, então vai perder para si mesmo para sempre. Olhe para o seu corpo. Olhe para este tremor. Os seus músculos todos estão chorando. Você não treinou o seu corpo por esse motivo. Após este monólogo gigante, o herói diz ao seu companheiro para eles partir. Mudamos de cenário. Garou nota que o seu corpo está estranho e sente dores. Depois de bater a cabeça, ele conclui que é apenas um humano. Porém, os heróis também são. Até mesmo os monstros parecem ser humanos feios e fracos para ele. O caçador de herói se pergunta sobre o que ele está tentando fazer. E afirma odiar injustiças. E as pessoas que criam injustiças. Então ele se questiona. Eu era um humano esse tempo todo? Então este é o meu fim? Eu queria morrer assim? Mudamos de cenário mais uma vez. Fubuki está cara a cara com Psykos. Fubuki diz. Você ganhou poder bruto. O que mais importa é variação e inovação. Eu não te ensinei isso no passado, Psykos. A vilã está em choque e se pergunta se os seus poderes não alcançam o da sua oponente. Uma paranormal nunca jamais deve confiar unicamente em seu poder. Psykos está vulnerável. E Fubuki está certa da vitória. A heroína alerta a sua adversária e diz. Se você não parar como a sua onda psíquica em 10 segundos, eu vou revidar. Psykos não se intimida e diz para Fubuki atacá-la. Uma vez que ela se acha tão melhor. Em pensamentos, a classe B diz que sua inimiga mordeu a isca. A sua mente não vai conseguir manter este poder por muito tempo. Ela segue dizendo. Os seus poderes vão muito mais além dos meus. Acho que até um herói da classe S teria problemas em lidar com os ataques dela. Mas não meu. A classe B manifesta os seus poderes psíquicos e vai pra cima da vilã. Nevasca diz que para conseguir superar a sua irmã, ela desenvolveu um movimento definitivo de defesa. Ela só precisa manter um turbilhão psíquico. Bora explicar como isso funciona. Enquanto pesquisava, Fubuki descobriu uma certa característica do poder psíquico. Foi o movimento linear. O fluxo de telecinese quando move um objeto segue um caminho similar ao de uma mensagem de sinal enviada através da telepatia. Este fluxo sempre segue o caminho mais curto, sem ser limitado por obstáculos físicos. O resultado do seu treinamento foi ter ganho o completo controle sobre o caminho tomado por sua onda mental. O poder psíquico é normalmente utilizado para encurtar a distância a um objeto. Então, a sua nova habilidade parece ser útil. Isso porque, se o sinal viaja em sentido reto ou curvo, o resultado final não é afetado. No entanto, em uma batalha de paranormais, esta habilidade se mostra de grande importância. Apesar da Psykos estar enviando ondas poderosas o suficiente para destruir o cérebro de Fubuki, as ondas em movimento circular de Fubuki estão desviando e anulando elas. Se elas colidissem, as fracas ondas de Fubuki teriam sido completamente refletidas e a luta teria acabado num instante. Fubuki está em alerta. Em pensamentos ela diz, é assim que eu luto. A minha irmã sempre me oprimiu com os seus poderes monstruosos com os quais nasceu. Mas, após um rígido treinamento, eu passei. Eu adquiri esta habilidade única. Nem pense que eu estarei abaixo de você para sempre. Nota do autor. Este é o resultado do esforço de Fubuki. Ela encontrou a melhor manobra defensiva através do controle de suas ondas mentais. Ela chama de turbilhão psíquico. Só por curiosidade, sua irmã Tatsumaki adquiriu esta habilidade desde a infância, sem nem mesmo perceber. Isso não é tudo. Ela evoluiu esta habilidade para um ataque poderoso. Fubuki não percebeu isso. Psykos está furiosa e quer saber se a sua inimiga ficará no seu caminho de novo. Aqui, a monstrenga revela que, 17 anos atrás, os seus poderes estavam prestes a superar os de Fubuki. Porém, a heroína o selou. Então, ela quer saber se Fubuki pretende impedi-la de se tornar a número 1 mais uma vez. Na sequência, a Paladina afirma que vai derrotar a vilã. Depois disso, ela volta a falar do seu passado junto à criminosa. A heroína diz... A época quando você sugeriu o plano de usar a sociedade sobrenatural para eliminar a humanidade, houve o maior alvoroço. Que desumano. A vice-presidente é doida. Mas quer saber? A única coisa que eu pensava era... Qual o sentido de se tornar a melhor do mundo se não tiver ninguém abaixo de mim? O maior só existe quando há o menor. Só há vencedores se também houverem perdedores. Ela quer tirar os perdedores de mim. Psykos é uma egoísta. De volta ao presente, Nevasca aponta que Psykos é sua inimiga. E como sua inimiga, ela deve destruí-la. Mano do céu, essa luta ainda tem muita lenha pra queimar. E aí, gostaram do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like. E pra eu saber que vocês continuarão apoiando os vídeos de One Punch Man aqui no canal, diz aqui embaixo nos comentários, eu quero a parte 4. Fechou? Legal! Bem louco! Então turma, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Pra não perder nenhuma novidade do universo do One Punch Man, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E pra me dar aquela moral monstro pra continuar produzindo conteúdos cada vez mais top como esse, confira o meu clube de membros. É só clicar no botão azul que está aqui embaixo, fechou? Aqui é o André, e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!